Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Jefferson Xavier, estamos de volta aqui para mais uma partida de Futebol 2022, de FIFA 2022. Vamos estar jogando o modo Ultimate Team aqui de novo, no Squad Barrels, jogando com o time Prata outra vez, tentando terminar as missões aqui. E vamos para a partida aqui, vamos ver se a gente consegue ganhar com esse time aqui novamente. A gente precisa, se eu não me engano, de 3 a 5 vitórias, jogando com esse time, mais alguns objetivos lá. Vamos ver se a gente consegue para ganhar alguns pacotes aí de jogadores e ganhar jogadores para a gente fazer algumas trocas aí depois e ir melhorando o time aos poucos, beleza? Lembrando que quem não for inscrito no canal, já se inscreve no canal aí, deixa aquele like para dar aquela moral, compartilha o vídeo com os amigos e ative o sininho de notificações. Lembrando que todos os times, todos os meus vídeos no canal, às meio-dia e às 7 horas da noite, quando você está tendo uma live de futebol, jogando o próprio time só para a noite. Vamos sair a nossa partida, se a gente consegue ganhar desses caras aí. Acho que a gente pode esperar um bom jogo hoje, com as duas equipes partindo para cima. Vou deixar o cara vir para cima mesmo. Ah, o goleiro já aceitou, um chute fraco desse. Não é impossível, esse time é muito fraco. Olha isso, cara. A força, a velocidade que essa bola me pegou, é o que mais me chama a atenção. Olha isso. Encher o pé e acertar uma linda finalização não é para qualquer um. Um, zero, vai recomeçar o jogo. Acompanha, faz o corte. É sacanagem, né? O time é muito fraco. Você quer sentar de novo, não é impossível. Se chutar em cima dele, não cata. Agora, se chutar no canto, é gol. O que é a canto que chutar é gol. Pegou mal na bola, e aí não deu trabalho. Começar o jogo atrás do resultado é muito difícil. Sobe, avança com liberdade, vem pelo lado real. Tá lá. Conseguimos. Impedido não, né? Ah, beleza. Conseguimos empate. O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. Aí ficou fácil. Ele ficou de frente para o crime e não desperdiçou. Um a um no placar, jogo aberto. Marcar, marcar. Só marca. O Vipers vai ganhando o ataque. Mandou, na ponta do gol. Era promissora a jogada. Deu errado, não deu em nada. Ah, não toca errada não, Luquinhos. Pressão, recupera a bola no ataque. Pô, não é a falta. Cuidado com esse time, pô. O time é muito fraco. Tudo para colocar o time na frente, Virani. Mas ele pecou na hora da finalização. Partiu. Passamos. Rolou para chegar. Chutando que é isso, Luquinhos. Eu acredito que tu perdeu. Era para chutar cruzado. Nossa, era só chutar cruzado. Eu apertei para chutar cruzado. Olha só, Luquinhos. O Real sobe. Encontra espaço no lado do campo. Pagalinha. Rolou. Vai chegar chutando. Tá lá, agora fez. Vai dar gol contra. Ah, não. Deu gol contra não. Gol contra não. Foi gol do Luquinhos. Eu cheguei chutando. Ah, deu gol contra. Não acredito. Deu que chutei. Vamos lá, tio. Vamos lá. Vamos lá. Opa, é salto. Vamos lá. A gente já tinha driblado, cara. A bola como? Vamos lá, vamos lá. Estamos ganhando de 2 a 1. Uma rolada. Ia fazer a mesma estratégia. Lançar para a gente chegar batendo. Escanter o cobrado, atenção. A peçada. Isso foi mal. Agora sem perigo, ele toca de cabeça. Apertado pela marcação, é só tiro de meta. Méritos da defesa. Estava em cima, não deu espaço. Por isso ele não conseguiu o cabeceio direito. Vamos lá, tio. Vamos lá. Quase que me intercepta essa bola. Ótimo. Entrega a bola de graça. Ah, o cara foi certinho na jogada. Como assim? É isso que eu não entendo. É isso que eu não entendo. Aqui nós fazemos a marcação muito certa. Olha só. Como? Tira. Não, a gente tinha tirado a bola. Ah, meu Deus. A gente tinha tirado. Ah, para. A gente tinha tirado a bola. Como que a bola volta no pé dele? E aí? O cara foi mentiroso. Olha só. O cara não... Não é possível. O cara foi certinho onde eu estou. É só roubalheira. Eu apertei para picar, meu Deus. O melhor que eu deixou passar. Caraca, esse time é muito ruim. Ah, não. A gente está tocando errado. A gente está tocando errado. O que exagerou? Cruza a bola para o meu. Meu Deus. O time parou de jogar. Não estão fazendo nada. E vai direto para fora sem nenhum perigo. Me deu a sensação. O vilânio aqui, ele perdeu o tempo de bola. Estou para correr. Estava de olho. Deu o bote. Interceptou bem o passe. Não tem o carrinho, não acerta. Meu Deus. O ataque do Vipers vai se desenhando. Bola cruzada. Tem gente. Não. Ah, tem isso. Eu apertei para brincar. Meu Deus. Que mentira. O Ineco parou no meio do caminho. Apertando para chutar. Esse jogo é muito mentiroso. Está apertando. O Ineco só joga quando quer. Deus me livre. Aí dá para levantar. Tentou afastar o cruzamento. Não deu. 0-9. Defesaça. O goleiro faz milagre, Caio. Cabeceio forte. Difícil de buscar. Mas o goleiro está num dia inspirado. No vazio. Ah, tem o outro. Pegou. Tem retorte. Agora quando já estava esperando o gol certo. O desgraçado cata. Que isso. Que passe foi esse. Dança direito, meu filho. O Vipers chega no campo inimigo. Ah, o goleiro acorda. Bebeza tranquila. Teremos mais dois minutos de acréscimo. Vai descendo para o ataque. Ah, perdeu o gol. Não acredito nisso. Acredito que ele perdeu o gol. Embaixo da trave. Acabou o primeiro tempo. Porra, aula de futebol. Meu time parou de jogar. Os caras entram na zaga para chutar. Ninguém faz nada. Apertando para marcar. Ninguém marca. Muito lento. Ah, que isso. Não, o cara falta. Dá vermelho aí. E foi bem no lance. Era mesmo para cartão. O Real desce para o ataque. Pode vir com a lançada. Bola batida direitinho. Futa. Ah, mas o gol. Não, não erra não. Corta e corta bem. Boa leitor do lance. Nada logo. Foi uma defesa difícil. Vilani, é para elogiar mesmo. Ah, como que erro passa. Estou vendo o jogador. Por que ele correu? Eu só não apertei nada. Não, não erro o bote. Caraca, esses jogadores são muito ruim. Meu Deus. Estou errando o bote. Eu só não apertei nada. Continua avançando. Saiu pela língua de fundo. Teve desvio. Time horrível esse de prata. Nossa. Afasta, repio, escanteio. Bola alçada. Bumiolo. Quero ver. Bola recuperada. Valeu a pressão. Passe em profundidade. Passe em profundidade. Ah, perdiu. Desaça. Que chute forte. E ele pega. Vem o Real para bater o escanteio. Acerta a cabeçada, meu Deus. Vai só encostar nela para sair fraquinho. Se ele toca ali. Vai, time. Vai. Corre. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai tomar volta aí, não. Pelo amor de Deus, goleiro. Se gosta. Ah, meu Deus. Apertei para lançar. O cara deixou ele pegar a bola. O cara continua chutando para o gol. Meu Deus. O time não chega lá na frente. Ah, não acredito que perdeu o gol. Não acredito. Não troca de seta. Não está trocando sozinho. Caraca, que ódio. Os torcedores vibram e com razão. O empate podia ter saído nessa chance. Agora o time vai em busca de mais um gol. Mandou na bubuca, quero ver. Não é possível. Não escanteio o quê, meu Deus. Caraca, meu zagueiro deixou passar em vez de tentar pegar. Que animal. O time para o ataque. Tem que mandar tudo para o ataque agora. Ah, o goleiro aceitou. Não é possível, gente. Que merda. Palmas de pé para você. Que chute para o ataque. Que chute para o ataque. Ah, não. Os caras estão batidos para caramba. Calvadura. E ele já tem cartão. E vai ser expulso. O árbitro alto. Que sacanagem. E vai prejudicar muito o time. Vamos ver como eles vão se reorganizar no arco. Ah, o cara me toca errado na saída de bola. Burro. O time é horrível. Arrebesso lateral. O Viper segura mais a bola. Como a gente vê aí na tela. E tem feito muito bom uso da bola. Controla uma partida, mas também busca o rumo. Vão vencendo o jogo por enquanto, Blanet. Ah, não acredito. Sozinho, cara. Bom passe em profundidade. Ah, o goleiro aceita tudo. Meu Deus. Chutou é gol. Tinho horrível. Meu time já está com três atacantes. Não sei por que não está funcionando. Está dando tudo errado. Tempo para a reação. Sai mais um gol para decretar a vitória tranquila. Ah, não é possível. Os caras estão tocando errado. Ah, vai partir correndo de novo. Enviou bola rápida. Ah, eu apertei para tocar para o goleiro. Para. Caraca, maluco. Quando a gente tocar, ele parou. Deu um bote sozinho. O gol parecia certo. Joga limpo. Joga certo. Afasta dali. Toca. Entrega a bola de presente. Ah, não. Olha só. O cara virou. Tirou do zagueiro. Ah. Caraca, que time bosta. Eu perdi o jogo já. Relancei forte. Agora só o fraco. Caraca, conheci tudo. Ah. Ah. Faz o gol, meu Deus. Pode cruzar na área. Para nem cruzar na área, o cara não consegue. Boa. Preferiu não cruzar. Ele toca para trás. Bola curta. Sem esforço. Caiu no colo. Ele agarra firme a bola do cruzamento. Antecipou muito bem. O caminho do cara acerto. Ah, meu Deus. Acerta o gol, desgraça. Acabou o jogo. O carrinho não acerta. Nem o carrinho não acerta. Meu Deus. Acabou. Oh. Jogou horrível. O jogo deu tudo errado. O time não quis jogar. O cara passava, chutava. O goleiro aceitava tudo. É, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do jogo. Essa partida deu tudo errado. Nosso time estava horrível. Não vou jogar com o time prata mais não, porque não dá. Não tem como fazer esse desafio não. Vou jogar com... Fazer outro desafio, porque prata deu em milírio. Eu vou ficando por aqui. Quem não for inscrito no canal, já se inscreve no canal aí. Deixa aquele like para dar aquela moral. Compartilhe o vídeo com os amigos e ative o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. E até mais. Um abraço a todos. Um abraço. Um abraço. Um abraço.